E aí você vai casar e não sabe qual penteado você vai utilizar nessa data tão especial. Hoje eu quero entregar para você três opções de penteado, um mais lindo que o outro. E a decisão, gente, no final de tudo, vai ser muito difícil de se decidir. Porque, gente, os três ficaram divinamente lindos. E o melhor de tudo é que eu fiz sozinha em casa. Pois bem, gente, se você gostou dessa proposta de penteado para noiva sozinha em casa, fica comigo aí até o final, que eu tenho certeza que você vai amar o passo a passo desses penteados. Esses penteados que eu entreguei para vocês, ele foi feito por mim sozinha em casa. Mas você pode, né, se você gostou de algum penteado, você pode estar levando para a sua cabeleireira, né, esse vídeo. Enviar para ela e falar, olha, eu quero o penteado X. E ela vai estar reproduzindo o penteado em você. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, desse conteúdo. Fica comigo aí até o final para você acompanhar tudo e não perder nadinha. Então vamos para o vídeo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Irma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar a sobrença e muito mais em frente. E aqui eu vou aplicar creme, que é para tirar os fris e trazer aqui para trás, para não ficar assim. Eu quero mostrar na minha orelha, acho que vai ficar legal. Gente, nesse penteado não tem segredo. É só fazer um topetezinho aqui em cima. Com o Babyliss fazer cachos. E com os grampinhos trazer para a lateral, do jeito que eu estou fazendo aqui. Hum, que lindo! Agora eu vou fazer esse outro lado e cachear essa parte do cabelo. Ó, é nada mais nada menos que pegar aqui tudo. Com a mão sujinha de creme, fazer aqui para trás. E deixar um pouquinho solto aqui, ó. Para não ficar com aquela orelha de abanjo. E para o véu da noiva, eu peguei esse tule, coloquei em zigue-zague esse tule dentro desse negócio para colocar aqui no cabelo e ficar assim, né? Como se fosse uma noiva de ver... Nossa, gente! Eu já quero casar de novo! Aí, ó, coloquei o grampo aqui. E agora eu vou apenas espalhar. Uma noiva perfeita. E esse é o resultado do cabelo. Só deixar duas mechas na frente e assim fica perfeito. Gente, muito fácil de reproduzir esse penteado. Estou aceitando contratação para modelo de noiva. O tapetezinho, gente, eu utilizei um bombril. Que no caso seria a cor mais próxima para o meu cabelo. Coloquei no meio, bem na frente do cabelo, bem na parte central do cabelo. E deixei tudo firme com grampo. Agora é só utilizar fixador. Para deixar os fios todos alinhados. E esse penteado é lógico aguentar até o fim. Gente, nesse penteado foi uma proposta assim, né? Com o cabelo solto. Porque essa maquiagem, ela é uma maquiagem mais natural. Uma maquiagem mais meiga. Uma maquiagem mais romântica. Então eu pensei, que tal trazer esse romantismo para o penteado também? Então eu resolvi fazer um penteado com o cabelo solto. Um tapetezinho, que eu acho que é assim que fala, não sei se é. E colocar o véu. O véu eu utilizei nada mais, nada menos que... Gente, agora eu esqueci o nome. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem o que eu utilizei, né? Além disso, eu ainda passei um grampinho para conseguir. E o resultado assim ficou incrivelmente lindo. Utilizei uma roupa normal que foi comprada em uma loja. Se você está curioso para ver, né? O passo a passo, onde eu comprei, o que eu utilizei, o porquê de ter utilizado essas roupas. Não esquece de acompanhar os vídeos anteriores. Porque eu já entreguei a maquiagem, o buquê e entreguei também o look. Só faltou o penteado. Então, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar essa proposta. E essa proposta mais meiga, mais romântica, ela não ficou apenas no penteado. Eu também quis trazer esse romantismo para o look. Eu utilizei uma roupa mais descontraída, soltinha, mas que também tinha o seu romantismo, né? Também tem aquela sensualidade do vestido, das alcinhas. Então, eu quis entregar essa proposta, tudo junto e misturado. Porque eu acho que fica uma proposta bem legal. Que você vai ficar muito bonita nesse dia tão especial. E com certeza você vai amar essa proposta. Então, vai lá acompanhar os vídeos anteriores, gente. Que ficou assim, perfeitamente lindo. Eu demorei muito para fazer a edição. Justamente por isso, gente, eu quis pegar cada detalhe para vocês. Já nesse próximo penteado, você precisa fazer um coque. Pega aquele creme para estar aplicando no cabelo para diminuir e acabar com os fris. Aplica bastante, amiga. Faça quatro tranças. Após fazer as quatro tranças, você vai transpassar uma por uma com muita calma. Sempre com um grampinho na mão para fixar. Eu indico que vocês estejam comprando um grampo menor. Quanto maior é o grampo, mais difícil ele é de trabalhar. Porque ele começa a rodar, gente. Eu não gostei da experiência do grampo grande. Eu preferia o menor. E por esse motivo, eu estou falando para vocês. Bem, se o seu cabelo for muito grande, né? O comprimento dele mais, você vai conseguir trabalhar, tá? Eu não deixei a trança bagunçada. Ela ficou aquela trança mais apertadinha, né? Então, não é preciso você puxar nas laterais para deixar ela folgadinha. E agora, é só trabalhar mesmo a trança. Transpassando de um lado para o outro, por cima, com muita cautela, né? Como eu estava sem olhar no espelho, não foi fácil de estar fazendo. De vez em quando, eu tinha que parar, retornar lá, ver se estava ficando bom. Então, resolvi colocar esse coque de penteado, porque eu acho que iria ficar melhor, né? O volume, porque eu queria o penteado na parte mais frontal, que ficasse bem visível. Então, eu tive que desfazer tudo o que eu estava fazendo. Inclusive, eu deixei para que vocês vejam, né? A forma que eu tinha feito. Não estava errado, porém, como eu falei para vocês, eu queria algo que ficasse mais visível na parte da frente, bem lá no alto. E para isso, foi preciso utilizar o pompom. Nesse penteado, não tem segredo. É só mesmo vir transpassando, né? Por cima do pompom. Assim, você vai conseguir deixar bem visível e vai ficar muito bonito. Quanto maior for o comprimento, mais você vai conseguir trabalhar o penteado. Eu nem lembro quantas voltas eu dei fazendo esse formato, né? Sempre transpassando de um lado para o outro. E quando eu finalizei a maioria do comprimento, eu apenas vim escondendo, né? A parte que estava visível. Deixei algumas mechas visíveis. E se vocês não lembram, no outro penteado eu estava com um topetezinho. Continuo com ele, eu não tirei. Mostrei para vocês, né? Onde eu resolvi colocar o tule. Eu acho que ficou bem legal. Porque dessa forma fica bem visível o penteado, né? As mechas de cabelo. O que eu também deixei mecha na frente também, né? Eu só fiz puxar aqui próximo da orelha. Ficou assim, um penteado muito bonito. Aqui as alças do macacão, gente. Ficou visível. Mas é lógico, se eu fosse utilizar para me casar, eu iria dar uns pontinhos e esconder. Porque eu queria realmente um tamara que caia aqui. E esse é o penteado. O resultado final do penteado. Deixa aqui nos comentários falando o que você achou desse penteado. Não esquece, tá? Bem, essa é uma proposta mais elegante. Eu quis trazer, né? Essa mistura do elegante com o romântico. E também não deixando a parte sensual. Afinal de contas, nós merecemos tudo. Já nesse segundo penteado, né? Eu pensei nessa proposta. Que eu acho que vai ficar muito bonito. Muito elegante também, né? Por sinal. Porém, ela não é tão meiga. Ela já é uma maquiagem mais pesadinha, né? Porém, ela é aquele tipo de maquiagem que ela nem é pesada. E ela nem é natural. Então, se você não gosta daquele tipo de maquiagem mais pesada. Mas você quer um tipo de maquiagem que saia do natural. Essa é a proposta, assim, perfeita. Ela vai ter um preto no finalzinho do olho. Na linha d'água. Vai entregar, né? Essa elegância junto com o penteado. Que eu acho que ficou, assim, top das galáxias, gente. Ficou muito bonito, né? Tanto que, no final das contas, gente. Se eu fosse casar hoje, eu não sei, sinceramente. Qual dos três looks, penteados e makes que eu iria utilizar. Eu confesso pra vocês que eu iria ter essa dúvida. E é lógico, no buquê eu iria jogar uma tinta, né? De uma cor pra dar uma diferenciada. Afinal de contas, o look é branco. E também, é glitter. Pra dar, né? Um toque final. Bem, gente. E aí, eu quis trazer essa elegância pra o look. Essa parte aqui, ela é toda aberta, né? Como vocês viram. É alcinha. Eu escondi as alcinhas. Mas eu dei uma emagrecida. E acabou ficando folgado. Porque eu já tinha utilizado esse macacão antes. E ele tinha ficado bom. Mas, no caso, se você quiser um Tamara que caia com o cabelo solto. Colocar um colar, né? Acessórios. Vai ficar bonito também. Vai ficar uma proposta muito legal. E também trouxe esse romantismo para o look, né? No look com os detalhes que eu citei no vídeo anterior. Vai lá acompanhar pra vocês verem. E ficou, assim, uma proposta muito legal. Bem equilibrada entre elegância e romantismo. E ficou muito bonito, né? O próximo penteado, gente, ele não é muito difícil de fazer. Mas pode ser que ele seja um pouco complexo de entender. Então, eu vou narrar aqui para vocês tudo que eu estou fazendo aqui no meu cabelo. Primeiro, divide o cabelo em quatro partes. Em cada mecha, você faz um nozinho. Não precisa ser muito apertado. Com o grampinho, você deixa ele fixo. Isso se repete nas próximas mechas, gente. Bem, como eu falei para vocês, o grampo menor, ele é melhor de trabalhar, pelo menos eu acho. Ele é mais fácil de trabalhar porque ele não fica visível, não fica saindo dos lados. Como o cabelo foi dividido em quatro partes, então o nó, ele não vai ficar tão grosso. O que pode ser que fique visível o grampo. E não é legal deixar o grampo aparente. Feito os quatro nós no cabelo, agora você vai pegar as mechas de lados diferentes e é só dar nó. Depois você faz isso nas próximas mechas. E continua realizando os nó até finalizar todo o comprimento do cabelo. Já nessa parte que está dividindo o cabelo, é só, quando finalizar o penteado, puxar, né? Com o pente e com o auxílio do grampo esconder essa parte aqui que ficou visível. E o penteado fica assim, gente, magnífico. Eu utilizei um acessório no meu cabelo que é nada mais e nada menos que um arquinho. Mas você pode utilizar o acessório que você quiser. Eu optei por esse aqui. Foi o único que me veio assim na mente de última hora para estar compondo esse penteado e deixando ele ainda mais elegante e sofisticado. E ficou assim um arraso, gente. Eu não mudaria nada. A única coisa que eu iria arrumar é porque ficou um pouco torto o arquinho, mas nada que grampo não arrumasse. Porém, eu não arrumei porque, gente, eu já estava muito cansada com três vídeos. Já nesse outro penteado, gente, é uma proposta assim também elegante, né? Mais na parte de cima, eu peguei um arquinho de pérolas e coloquei aqui em cima para entregar um toque mais especial, elegante, né? Não ser só apenas o penteado, mas ter essa elegância da pérola, né? Utilizando uma maquiagem pesada junto com o penteado, que eu acho que ficou muito bonito. Ficou muito legal essa proposta. É um penteado que já deixa essa parte toda sem fios nenhum. Eu achei que ficou muito legal utilizando o meu véu, que eu providenciei ele, né? Vocês viram, quer dizer, eu não sei se eu deixei salvo, mas eu acho que eu gravei. Então, eu vou tentar ver seu encontro para postar nesse vídeo para vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as propostas. Escolha a que você mais gostou, né? E reproduza aí na sua casa ou envie para a sua cabeleireira, para que ela esteja fazendo aí o penteado que você mais gostou. E a maquiagem look, acompanhe nos vídeos anteriores que eu postei, né? Ontem, esse de ontem e no dia anterior. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.